Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith, o filme eu passo a natal. O Cachorro Bombeiro Esse filme é de 2006 O nome original do filme em inglês é Führerhausen O nome original do filme em inglês Esse filme é um filme de aventura, é um filme familiar Rex é um cão de celebridade que escapa dos estúdios de Hollywood perdido, o cachorro acaba adotado por Sharia um garoto tido como rebelde pelo pai chefe, é uma equipe de bombeiros Sharia e os bombeiros impressionados com a coragem e a habilidade de Rex no combate aos incêndios Como ficará a amizade de Rex e Sharia quando os donos do cãozinho aparecerem? O Cachorro Bombeiro é um filme a passar até o sucesso no primeiro dia do ano de 2020 21 Primeiro dia do 21 Primeiro dia do ano de 2021 Vai passar o filme na tela do sucesso Se inscreve no canal Até a próxima Tchau E uma parcela da tela do sucesso E uma parcela da tela do sucesso O Cachorro Bombeiro é um filme a dirigir